E aí pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais novo vídeo hoje estou aqui para falar de um recurso uma VPS gratuito pela Oracle e de forma gratuito para sempre tá pessoal é isso mesmo que você tá lendo no título do vídeo são quatro CPU com 24 dicas de RAM tá então dá para você criar um servidor Zinho de jogo fazer o que você quiser aí tá ele vai ser é seu a belezinha e como funciona você nesse site que vai estar na descrição do vídeo Oi e aqui são alguns recursos que ele disponibilizam para vocês além da VPS gratuito e eles disponibilizam toda essa estrutura aqui além da instância né que a gente fala VPS e tudo que tiver com essa marcação aqui também é considerado tá eu vou mostrar para vocês detalhadinho como funciona e além disso pessoal além dos recursos de uso livre que são gratuito para sempre a gente a gente ainda tem 30 dias de avaliação gratuita com crédito de $300 para gente tá acessando os recursos pagos tá durante 30 dias você pode criar algum recurso pago está utilizando testando tá bom depois eu mostro para você como funciona hoje vamos focar no VPS de uso livre tá e esse site vai estar na descrição do vídeo eu vou pedir para vocês abrir aí vai dar nessa página aqui tá é só um detalhe importante tem uma outra documentação que vai estar na descrição do vídeo também que é os detalhados é bem detalhado como funciona cada recurso de forma gratuita tá aqui ele mostra por exemplo a instância que a gente vai criar né que é o famoso VPS e você pode estar criando com esse tipo de processador e com esse tipo aqui que é o que a gente vai criar de quatro o CPUs e 24 de RAM tá além disso tem toda a documentação aí dos recursos que você pode tá utilizando de forma gratuita tá então é para criar a gente vai precisar no cartão de crédito para poder validar conta tá mas não tem erro é só preencher os dados aí de forma preencher aí tudo certinho tá preencher um deles de e-mail e e avançando aí tá bom essa parte que não tem erro é só ir fazer com passo a passo tá e após você ter criado a conta e vai dar nesse painel aqui que é o painel o se e o nome do painel tá você pode tá fazendo um cursinho se tiver vendo esse vídeo antes de 31 de dezembro eu posso tá fazendo esse cursinho aqui para obter uma certificação dessa plataforma aqui tá tá muito legal isso aí se você tiver um interesse pode tá fazendo aí só clicar no Jet Start para poder redirecionar para página certinho bom é eu não vou criar a conta de novo porque eu já tenho uma conta aqui e senão o vídeo vai ficar muito comprido também muito longo né a gente vai dar nessa página principal tá a gente vai vir aqui cliente avm instance tá pode ver que tem uma essa marcação Zinho aqui ó o ex fui tudo que tivesse essa marcação Zinho ao ex fui possui recurso gratuito para você tá utilizando beleza pode ver aqui que eu tenho um crédito de r$ 1500 tá que aquele crédito que eu falei para vocês eu só usei no mesmo momento 137 reais de outras aplicações que eu tô testando mas essas aplicações aqui ela não vai consumir nenhum crédito na verdade não é para consumir nenhum crédito tá e enfim vamos lá cliente avm instance e vai aparecer aqui e aqui eu vou colocar o nome só pode por nome que você quiser e aqui a gente vai editar algumas configurações que seria image and shape tá a gente vai mudar isso aqui vai clicar em edit e aqui lembra que eu falei para vocês que tem esse processador aqui o VM estandarte e 21 e 2.1 micro que é esse aqui ele é gratuito também só que ele é apenas um núcleo e um jogo de RAM então a gente vai ao ter fazer alteração aqui vai clicar em change shape vai vir aqui na opção a RM e aqui embaixo pode ver que também tá com a marcação a gente vai selecionar ele tá aqui conforme é mostra no documentação é gratuito até quatro a CPU e 24 de RAM tá então a gente tem que seguir aqui esse padrão aí pode pôr no 44 a CPU e 4 de RAM durante os 30 dias você pode estar utilizando no 16 aqui 16 a CPU 96 de RAM você pode tá utilizando a partir dos 30 dias você pode estar reduzindo a quantidade de CPU aí tá você não precisa pagar a máquina não só você ir nas configurações dela você consegue estar ajustando aqui tá então a gente eu já vou criar de forma conforme o documentário aqui para a gente não ter que ficar mudando depois aqui tá fica o critério de vocês e clica aqui em select shape belezinha aí aqui no na parte da imagem do sistema você pode estar fazendo a sua alteração também e tem diversas imagens tá pode até usar uma imagem personalizada aqui ó e aqui são tudo gratuito essas imagens aqui com exceção do Windows Server tá Windows Server você ele é pago então você pode estar usando durante 30 dias e depois você cria uma nova imagem no meu caso aqui eu já vou criar com Ubuntu que é o mais fácil de usar vou usar essa versão 20 mesmo e a construção eu vou deixar essa daqui mesmo aqui no padrão tá pode estar escolhendo a sua preferência aí com exceção do Windows tá senão Windows ele vai gerar cobrança e durante os 30 dias ele vai usar aquele aquele crédito de 300 dólar tá após isso aí ele já usa o próprio cartão tá bom aí nesse caso aí você pode estar removendo o cartão depois então vamos selecionar Ubuntu aqui e aqui e aqui a gente vai usar umas uma instância de rede eu vou usar essa daqui mesmo tá se você não aparecer nenhuma nenhuma rede aí para você você pode vir aqui em criar criar uma nova rede tá uma rede virtual aí e belezinha seleciona aqui aqui deixa no público tá e aí chega nessa parte que é um pouco mais mais importante também a gente vai ter que baixar a ferramenta put a gente fazer essa configuração do acesso da conexão tá é esse link aqui tá pode baixar o put a pode baixar essas duas ferramentas e pode deixar aqui para instalar o que a gente vai deixar tudo configurado para você tá então baixou instalou essa ferramenta aqui a gente vai abrir o put gen que é um gerador de chave tá ele já vem junto com a ferramenta a gente vai tá utilizando isso aqui é o que a gente vai fazer a gente vai vir aqui ó paste public aqui que quem está vai vir aqui vamos Generate para ele gerar uma uma chave e a gente vai ficar mexendo com o mouse até sair essa chave aqui a gente vai selecionar tudo copiar e vai colar aqui e vamos clicar em cliente e aqui a gente vai enquanto cria a máquina a gente vai controlar o put para a gente fazer um acesso tá a gente vai salvar a chave pública tá e pode salvar aí onde você achar melhor eu vou salvar na área de trabalho e aqui também save private que pode clicar em sim e salva também belezinha salvou pode fechar esse janela aí a gente vai abrir a ferramenta put eu vou criar do zero aqui para vocês aqui demora um pouquinho tá para criar no meu caso que já tá rodando já tá rodando sistema para a gente fazer a conexão a gente vai vir aqui ó a copiar esse endereço de ip público vamos colocar aqui e também a gente vai copiar esse username aqui ó Ubuntu no meu caso é Ubuntu no de você pode depender na distribuição pode ter outro nome tá vai ficar dessa forma aqui Ubuntu arroba e o IP que a gente acabou de copiar também belezinha mais um detalhe também a gente tem que vir aqui em SSH maisinho a gente vem alt aqui a gente vai selecionar o arquivo private que a gente acabou de criar tá a gente vai deixar configuradinho aqui essa aqui é nosso código para a gente ter o acesso à máquina tá aqui eu vou colocar a coisa de aulas e vamos dar um open aqui a gente clica em conectar e já estamos conectado na nossa máquina tá pessoal e essa máquina por padrão ele é se eu não me engano 50 giga 50 giga de armazenamento deixa eu só confirmar aqui e por padrão ele já é 50 gigas e aqui 50 de armazenamento tá pessoal então assim cada máquina por padrão ele já é 50 giga e na sua conta 200 gigas são gratuito então assim você tem 50 giga dessa máquina acabou de criar e você pode criar um outro bloco de 150 e adicionar ela tá mas por enquanto a gente só vai fazer isso aí não fazer bem o básico mesmo e daí no futuro vídeo a gente faz alguma coisa mais avançada tá bom aqui já está a instância já está funcionando não dá um apt-get update e já atualizei e a gente vai confirmar se foi realmente tá com 4 gigas se é 4 núcleo o comandinho eu vou deixar na descrição do vídeo tá aqui a gente pode estar confirmando e a 24 giga de memória e CPU uma duas três quatro CPU então realmente está certinho tá aqui já tá o acesso você pode criar um servidor fazer uma coisa que você quiser com essa máquina aí tá agora a gente vai configurar o FTP e a gente realizar transferência de arquivos é configurações tá a gente vai ficar a gente vai usar o file Zilla pode baixar e realizar a instalação a gente vai abrir aqui aqui e aqui é o seguinte eu vou apagar eu criei um aqui eu vou apagar vou criar de novo tá e a gente vai fazer a gente vai vir aqui em cima abrir o gerenciador de site aqui a gente vai criar novo site pode por aí fazer o nome que vocês quiser eu vou colocar coisa e aulas tá aqui no lado direito a gente vai mudar para SFTP e a gente vai precisar do IP o IP público e vem aqui control V aqui a gente não vai mexer tá aqui a gente vai copiar o usuário tá usuário Ubuntu mesma coisa do da outra conexão e a gente vai dar um ok tá uma parte importante agora para você conseguir fazer realizar a conexão a mim aqui em editar configurações o SFTP adicionar arquivo chave e vai selecionar o arquivo que a gente criou o private e vai dar um abrir e não ok vem aqui clica no na setinha aqui e seleciona que o que a gente acabou de criar e pode marcar aqui confiar sempre nesse rote Ok e aqui já foi realizado a configuração a configuração aqui a gente está acessando o nosso diretório da máquina e vamos criar uma nova pasta como teste e abrir e eu vou jogar algum arquivo apenas para testar você não precisa fazer isso tá eu vou tentar enviar esse arquivo público para realizar apenas o teste certinho enviado bom então já tá funcionando é uma pagar sim bom e o porting configurado SSH né o protocolo SSH já tá configurado file zila realizado aqui também configuração para você mover algum arquivo mover alguma coisa tá e o seguinte pessoal é só para mostrar para você para gente finalizar se você precisar criar algum firewall é liberar alguma porta a gente vem aqui subnet e a gente vai abrir aqui isso aqui é o nosso rede virtual tá e a gente clica aqui de default Secret list e aqui a gente adicionar a regra tá por exemplo eu quero liberar porta mil coloco aqui seleciona o protocolo aí realmente a tcp ou dp e aqui a gente põe 000 que é como se não tivesse nenhuma nenhum IP específico tá e a gente adicionar regra tá aí é só uma dica para você que já abrir alguma porta na sua máquina tem que fazer esse procedimento aí tá é uma outra coisa para a gente finalizar também deixa eu só botar aqui ó é só te dom tudo puto não lembro o comando tá e a não tá certo bom olha vai desligar e eu não é recomendado fazer isso tá clicar em stop aqui mas eu clicar só para mostrar para vocês como funciona e é caso você queira editar o shape da máquina você tiver aqui deixa só terminar de e desligar a máquina a loja desligou a gente vem aqui em edit e aqui a gente consegue realizar as edições tá vendo então é basicamente isso pessoal é o vídeo de hoje é só você pode tá criando servidor de jogo servidor de eu por exemplo criei um servidor de Minecraft para para testar mas pode tá criando algum servidor de arquivo que que vocês achar melhor aí tá bom vídeo de hoje é só espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um gostei no vídeo inscreva-se no canal para a gente para você não perder nenhum conteúdo e aí é isso então falou um abração e fui